Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui na MG 353, ela liga os municípios de Piraúba a Rio Preto, passando por dentro da cidade de Juiz de Fora, e a nossa intenção era sair de Juiz de Fora e conhecer a cidade de Belmiro Braga, voltar lá, através da AMG 3055. E também fazer um pouquinho de terra, que nós fizemos nos primeiros vídeos dessa série. Nós fomos ali na região de Torreões de Humaitá, mas infelizmente a estrada estava muito boa, não é aquela estrada para você fazer um 4x4, estava muito lisa, né? Eles estão preparando provavelmente para colocar bloquete ou asfalto, não sei. Mas valeu o teste, valeu o passeio. E a gente vai encerrar esse trecho, justamente na BR-040, retornando a Juiz de Fora. Foi um passeio interessante. Nós gastamos algo em torno de quase duas horas fazendo esse trecho, né? Porque nós fomos na direção de Belo Horizonte e voltamos na direção do Rio de Janeiro. E vamos voltar para a Juiz de Fora de novo. Então foi uma viagem interessante, curta, né? Mas valeu, né? Nós fizemos vários testes com veículo de controle de estabilidade, teste de câmera. Fizemos teste de ar-condicionado também, porque estava um calor terrível. Alguns comentários também a respeito de ciclismo, né? O pessoal que faz pedal e anda muito aqui nessa rodovia. Então a gente aproveita, né? A gente gosta muito de fazer esse tipo de trabalho. Nós temos uma produtora que a gente não usa a plataforma do YouTube. Então muitos vídeos, a gente tem umas centenas de vídeos publicados, né? Mas não é um canal, né? É uma produtora de vídeo que faz... Eu participo dela, não sou só eu que produzo vídeos. Várias pessoas produzem. E esses vídeos vão para fora do país. O pessoal de fora adora, ama o Brasil. No sentido da palavra, né? Não é do interesse. Mas então eles querem saber muito sobre o Brasil, sobre turismo. O Brasil está deixando de ganhar muito dinheiro por turismo. Por causa de um turismo mal elaborado. A gente não tem muita coisa para oferecer de qualidade. Então muitas pessoas deixam de vir no Brasil. Vão para Costa Rica, vão para Colômbia. Vão para Bolívia e deixam de vir para cá. E isso aqui é uma maravilha. Então a gente está fazendo o trabalho de divulgação nessa plataforma, né? Mas ela é uma plataforma que não é tipo o YouTube, né? E a gente produz vídeo de estrada, de rodovia e manda para lá. Ok? Mas alguns a gente divulga aqui no YouTube. Tem muitos que a gente divulga. Outros a gente manda para lá. Depende da qualidade do vídeo, do tempo de duração. O pessoal gosta de vídeo longo, né? Vídeo de 40, 50 minutos. Para eles poderem ter uma ideia de onde que eles vão. Aqui no YouTube você coloca vídeo mais curto, né? Muito bem. Aqui nós já estamos na BR-040. Logo ali na frente nós vamos pegar um trevo, né? E retornar para a Justifórnia. Acredito que seja em torno de 5 minutos nós já estaremos no bairro Salva-terra, ainda na MG353. Ok? Pouco movimento, que ainda é cedo, né? Algo em torno de 8 e 15 da manhã. A gente procura sair um pouquinho mais cedo. Por isso mesmo quando vai visitar a cidade do interior, para não pegar o movimento da cidade, né? Agora aqui a gente já pegando um pedal mais pesado. Tá bom, gente? Por enquanto é só. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.